Finalmente estamos de volta, como a maioria de vocês acompanhou, ficou sabendo, o 6º Round levou o segundo strike, ficamos 15 dias impossibilitados de subir qualquer vídeo, abrir live, até fazer post na aba comunidade por aqui, joguei todo o nosso conteúdo durante esse tempo, o trabalho não parou lá no meu YouTube pessoal, Renato Rebelo 6, virou a segunda casa, o plano B do 6º Round, chegamos a quase 50 mil inscritos, a média de visualização de área praticamente igual a do 6º Round, então agradeço muito a todo mundo que continuou acompanhando o nosso trabalho independente do canal, então agora que estamos de volta sem impedimentos, andando no sapatinho para não ter nenhum problema, que o próximo strike deletaria o canal, então vou ser bem cuidadoso, pelo menos nos próximos 90 dias, enquanto esses strikes ainda estão vigentes, então por favor deixa logo o seu like aqui embaixo, porque o engajamento diminuiu bastante, a quantidade de inscritos, membros, a gente perde muito com esses strikes, então pelo menos para a gente tentar recuperar um pouco desse prejuízo, beleza? E se você quiser entender o que que levou a gente a levar um strike, dois strikes e por que todo esse drama, eu falei abertamente sobre o assunto nos primeiros minutos de uma live que eu abri lá no meu canal pessoal, você clica nesse card aqui e você entende muito, porque tem muita gente que não ficou sabendo e quer saber, vocês têm o direito também, então você clica no card aqui de cima, vou deixar aqui também nos comentários fixados para vocês entenderem, beleza? Vamos para o conteúdo. Ao Jamão Sterling é sem nenhuma dúvida um dos três campeões menos populares em atividade no UFC, se é porque muitos acharam que ele fez um teatrinho depois daquela ajoelhada ilegal do Peter Jan, se é pelo estilo de jogo pouquíssimo excitante, pela baixa frequência ou pela falta de carisma e tato em certas situações, não sei, pode ser tudo isso somado. Mas mesmo que tenha sido ajudado pelo destino no primeiro encontro com o Jan, ou recentemente quando enfrentou um TJ de Lachó sem um braço, temos que dar a César o que é de César. O cara é extremamente competente e difícil de ser batido, o jogo funciona, do contrário não estaria invicto há mais de cinco anos e estaria no topo de uma divisão tão complicada. Ele inclusive será favorito contra Henry Cerrudo no encontro que deve rolar lá para março-abril, porque o Sterling é maior, mais jovem, mais adaptado à categoria e também pesa contra o CCC quase três anos de inatividade. A novidade fica por conta do passo seguinte. No Twitter, Aljo deu uma pequena cornetada no casamento Cody Sanhagan vs Marlon Vera, previsto para o dia 18 de fevereiro. Na opinião do campeão, o seu parceiro de treino, Esmeralda e Valle Chiville, deveria enfrentar o equatoriano numa luta para definir o desafiante número um. Aí o público passou a questionar um, como assim desafiante número um se esse já é o Sean O'Malley? E dois, por que a empresa botaria o de Valle Chiville se sabe que ele e o Sterling não lutam? A resposta para ambas as perguntas foi, abre aspas, eu vou subir de categoria depois de bater o Henry Cerrudo. Ou seja, vencendo a próxima, e repito, Sterling será favorito para isso, o cinturão fica vago e Sean O'Malley enfrenta ou o próprio de Valle Chiville, ou o vencedor de Cody Sanhagan vs Marlon Vera pelo título. Três motivos bem claros explicam o movimento. Um, a dificuldade para cortar o peso. Sterling vai fazer 34 anos e não esconde de ninguém que está ficando impossível bater 61 quilos. É por isso que a sua frequência é muito baixa. Dois, como acabei de dizer, ele não vai lutar com o de Valle Chiville. Combinou de abrir espaço para o amigo que vem de oito vitórias consecutivas. E três, o status de duplo campeão sempre vai falar mais alto, tanto em relação a grana, quanto em relação a legado. Sterling quer correr atrás disso em divisão mais condizente com seu biotipo. Vejam bem, ainda que perca para o Cerrudo, a mudança é inevitável, porque o amigo seguirá na fila e o corte de peso seguirá sendo problemático. Nesse caso, só mudaria o prestígio, não daria para furar a fila de todo mundo e chegar com o Tyroshot na mão. Talvez tivesse que pegar um certo Max Holloway na sua primeira luta, o que seria uma baita encrenca. Para vocês terem uma referência melhor, esse na foto é o wrestler Roman Bravo Young, bicampeão da primeira divisão da MC De Boe com os exatos 61 quilos. Olha só a diferença de tamanho. Outra comparação, com 1,70 de altura e 1,80 de envergadura, o Sterling empata em alcance com o campeão dos penas, Alexander Volkanovski, e supera ele em altura por 3 centímetros. Agora, se vence o Cerrudo, o Sterling vai estar com moral suficiente para furar a fila do vencedor de Josh Emmett versus Yair Rodrigues e boletar o Tyroshot assim que o Volkanovski voltar da aventura no peso leve. Esse cenário também pode se repetir se o Cerrudo vencer, porque o sonho dele sempre foi ser o primeiro triplo campeão da história do UFC. Então, o cinturão do peso galo ficaria vago da mesma forma. A grande questão, então, passa a ser, se a mudança é inevitável, o Sterling tem bala na agulha para se tornar o oitavo duplo campeão da história do UFC, admito que posso ter uma certa má vontade com o cara, tanto que achei que ele fosse perder nas três últimas rodadas. Mas acho muito difícil que esse jogo de wrestling, jiu-jitsu e pressão converta bem para a divisão de cima contra caras maiores e mais pesadas. Ainda que Volkanovski tenha o mesmo frame, a estrutura física do australiano é outra. A diferença de força e peso ali é clara. Sinceramente, ficaria chocado se o Sterling pusesse o campeão para baixo e amassasse. Lateralmente, o Volkanovski dá dois ians, o bicho é grosso. Se tenho lá minhas dúvidas sobre a capacidade do Slama Racheve amarrá-lo no chão, imagina só o Al Jamein. Enfim, o cara vai tentar e o saúdo por isso. Está saindo da zona de conforto, se desafiando ainda mais e não há glória, grandeza sem esse tipo de risco. Ainda está sendo um companheiro de treinos muito leal ao Dyvalesvili. Imagina só o destino premia e em duas rodadas ele vence Henry Serrudo e Alexander Volkanovski. A carreira muda de patamar. A percepção geral sobre ele muda completamente, vira figura histórica. Se der errado, há sempre a possibilidade de voltar atrás. Vai que o Dyvalesvili perde. Sterling ainda seria luta interessante contra qualquer um que tiver o cinturão. Acho que é bom para todo mundo. O próprio peso galo ganharia dinamismo. Reanimaria o Ian, o Sanhegan, o Dyvalesvili, o Dylaxó, por que não? Decide sair de aposentadoria. O Marlon Vera e o Shannon Miley ficam na cara do gol, etc, etc. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos. O meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa mudança do Al Jamein Stanley? Ele está dando um passo maior que a perna? Está mordendo mais do que pode mastigar? Ou na posição dele, já mais próximo de limpar a categoria? É bom tentar fazer esse tipo de barulho e dar um grande salto de fé, né? Um salto de esperança para algo maior. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Por favor, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, cliquem na mãozinha positiva. Deixem o like aí para a gente recuperar o engajamento que está muito combalido depois desses dois strikes. E estamos juntos, pessoal. Obrigado aí de novo a todo mundo que foi me acompanhar lá no canal secundário. O 6 round agora não vai cair nunca mais. Tenho certeza, estou firme aqui, que eu vou andar na linha e não vou mais... Não concordo com o que aconteceu, mas enfim, não vou fazer nada de novo que nos leve ao risco da ruína, né? Porque esse aqui é meu ganha-pão e não posso correr esse tipo de risco, né? Não percam também o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo gravamos o 6º Round Awards, que é um programa sobre os piores de 2022. Categorias criativas, engraçadas e aquele bate-papo mais ou menos de sempre. Você clica aqui do lado e confere ou lá nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Ficou bem legal o programa essa semana. Vale dar uma conferida se você ainda não acompanha o podcast do 6º Round. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, pessoal. E tamo junto aí, todo dia tem 6º Round, Réveillon, Natal, trabalho não para. Beleza? Até amanhã. E aí E aí